O agente da notícia está aqui para registrar o momento que a máquina da prefeitura está fazendo a limpeza da área. Será construído o hospital regional do município de Confresa, onde foi feita uma desapropriação de um empresário aqui da cidade para a construção do hospital regional. Segundo informações, o governo do estado vai estar aí para colocar a pedra fundamental. Agora saber lá quando que vai começar a obra no hospital regional. Até que é um ano político, né? Então tem eleição esse ano aí e não sabe se vai iniciar as obras esse ano ou não vai, né? E o agente da notícia está aqui registrando aí, loco, a máquina da prefeitura municipal de Confresa trabalhando aí na área de 11 mil metros quadrados. Próximo aqui a BR-158, viu gente? Bem localizado aqui no município de Confresa. Como vocês podem ver, a máquina está trabalhando aí, né? Iniciando os trabalhos hoje aí, de limpeza ou fazendo estrada, a gente não tem essa informação que o operador não sabe informar para nós. Beleza, pessoal? Está registrado o momento, a gente se dá notícia aí. Um abraço!